Central Multimídia para o seu carro aqui no Paraguai, Shopping China. Estou mostrando para vocês aqui alguns preços, né? Aqui é bem completo, 210 dólares, feite em toro, feite em toro, todos eles, ó, 210, 210, 210, vários modelos de carro, aqui, ó, cruze, o cruze, 210, cruze do ano idoso. Vamos esconder também, ó, o Ford Fies, 209, Ranger, Multimídia para Ranger, já bem completo. Pode ter um ano de garantia, pode estar contando ter um ano de garantia, todo ele com Bluetooth, Wi-Fi, Android, Android, PS219, um para Raylux, um para Raylux também, tudo nessa faixa, essa faixa é de 210 dólares. Todos os meus modelos aqui, para mim, que está, então, tá, como é que pergunta o vendedor aqui? Eu acho que o modelo desse seu carro. Eu acho que o modelo desse seu carro é um ano de garantia, eu acho que o modelo desse seu carro é um ano de garantia, eu acho que o modelo desse seu carro é um ano de garantia, eu acho que o modelo desse carro é um ano de garantia, eu acho que o modelo desse carro é um ano de garantia, Obrigado.